Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hoss e hoje eu trago pra vocês um vídeo muito importante Bom, toda quarta-feira vai estar saindo vídeos interessantes aqui no meu canal pelo menos eu acho que são interessantes pra vocês que eu vou abordar diversos temas que a maior parte das pessoas não aborda por acharem um pouco complicados de lidar mas eu vou abordar justamente porque eu quero promover o pensamento eu não tô aqui pra pregar verdades, pra dizer o que é certo e o que é errado eu tô aqui pra expor a minha opinião e pra você poder analisar se você concorda com a minha opinião ou não, ok? Bom, esse vídeo aqui ele tá liberado pra você usar onde você quiser se você quiser baixar o vídeo, quiser botar no seu canal, editar uma parte e postar botar no Facebook, compartilhar na rede social, passar no WhatsApp cara, faz o que você quiser com esse vídeo só peço que não faça alguma coisa desrespeitosa sei lá, usando esse vídeo pra me xingar, por exemplo seria uma coisa meio idiota, sendo que eu não tô faltando com respeito com você, né? eu também não tô aqui pra, de nenhuma forma, prejudicar ou ofender qualquer ciência religião ou crença eu tô aqui apenas pra expor um ponto que não foi de minha autoria, tá? eu não criei o que eu vou falar pra vocês hoje isso foi uma coisa que eu estudei, que eu vi palestras, li livros, textos, artigos e eu acabei me preparando bastante pra falar sobre isso mas também é um ponto que eu acredito e que eu já tive diversas provas da existência desse fenômeno bom, hoje, sem mais delongas, nós vamos falar sobre a lei da causa e efeito ou então, como o título do vídeo diz, por que vale a pena ser bom? por que vale a pena fazer o bem? bom, vamos lá na crença popular, a gente tem uma coisa chamada karma, né? a karma, o karma, na verdade, né? ou a karma, você que escolhe é uma expressão que indica um débito então, na verdade, se divide em duas partes segundo a crença popular, né? o karma bom e o karma ruim é muito comum uma pessoa tá tendo um dia bem ruim, né? um dia complicado e, de repente, ela dizia ah, deve ser karma ou então, alguém faz uma coisa muito boa ah, esse aí tá cheio de karma bom o que significa? as pessoas já percebem que existem resultados para as coisas que elas fazem a lei da causa e efeito é justamente isso vamos dizer que cada efeito tem uma causa e cada causa provoca um efeito vamos falar em termos mais simples cada vez que você faz alguma coisa alguma coisa vai ocorrer com você da mesma forma que quando alguma coisa ocorrer com você é porque você fez alguma coisa vamos falar um pouco sobre os tipos de causas e de efeitos basicamente, a gente pode colocar isso em dois níveis isso é bem simplista, mas eu quero explicar tem as causas que você comete, né? ações positivas e ações negativas o que seria uma ação positiva? uma ação positiva é tudo aquilo que você faz pensando no bem estar das pessoas, fazendo algo bom para o planeta fazendo algo bom para a sociedade enfim, algo que você faz que não traz prejuízo para os outros mas sim traz benefícios exemplos, por exemplo, ajudar os seus pais respeitar as outras pessoas, dar comida para os necessitados desejar o bem de alguém, ter pensamentos bons esclarecer alguém, poder estar lá dando apoio para uma pessoa visitar doentes, isso são todos exemplos de ações positivas ao mesmo tempo, nós temos ações negativas o que que seriam as ações negativas? você bater em alguém, você ofender alguma pessoa você desejar o mal para outra pessoa você roubar claro que você matar também entra nisso, obviamente você usar de meios desonestos para enganar alguém enfim, qualquer coisa que traga prejuízo para outra pessoa ou para o planeta e nisso entra, claro, se você joga lixo no chão se você desperdiça água, se você desperdiça comida isso são todos efeitos na verdade, você vai gerar todos efeitos negativos são causas negativas que você está gerando e aí, o que que isso vai resultar? vai resultar que você vai ter um efeito negativo na sua vida eu queria deixar claro que essa lei aqui não pertence a nenhuma crença ou nenhuma doutrina tanto que ela possui vários nomes ela tem relação inclusive com a lei de ação e reação que é uma das leis de Newton, estudadas pela física então se você falar em karma, se você falar em ação e reação se você falar em causa e efeito você basicamente está se dirigindo ao mesmo tipo de raciocínio então assim, digamos que você foi lá e você abandonou a sua mãe por exemplo, você saiu de casa e a sua mãe estava doente e ela precisava de você e você abandonou ela mas mais pra frente vai acontecer na sua vida que alguma pessoa que você precisava contar uma pessoa que iria te ajudar vai te abandonar vai te deixar na mão causa, você abandonou uma pessoa efeito, uma pessoa te abandonou logo, a lei da causa e do efeito é sempre justa e equilibrada ou seja, só vai acontecer com você o que você fez para o outro quer dizer, se acontecer alguma coisa ruim com você existe uma motivação que você provocou por uma ação que você fez agora, por exemplo, digamos que você está com pouco dinheiro nessa carteira sei lá, você está com o dinheiro contado e sobrou pouquinho do mês e você vê uma pessoa que está passando necessidade uma pessoa que tem que comprar um remédio uma pessoa que realmente precise eu não estou falando das pessoas que pedem ser necessidade uma pessoa que às vezes não tem o que comer e você vai lá e você compra comida para essa pessoa você fez uma ação positiva você vai perceber, não de imediato porque essa lei não se aplica direto não é tipo assim, você fez uma coisa boa acontece uma coisa boa com você pode demorar um tempo mas você vai ver que lá pra frente quando você estiver com uma dificuldade quando você estiver com um problema alguém ou alguma coisa vai aparecer para te ajudar velho, pode acontecer qualquer coisa você pode encontrar dinheiro na rua uma pessoa pode vir e fazer uma doação você pode ganhar uma promoção no seu trabalho isso depende mas a questão é que assim como você ajudar uma pessoa você vai ser ajudado então, essa lei é justa porque ela vale para os dois pontos seria muita sacanagem se você fizesse uma coisa ruim e acontecesse uma coisa ruim com você e quando você fizesse uma coisa boa não acontecesse nada aí, essa não poderia ser uma lei absoluta uma lei exata porque uma lei que é absoluta tem que valer para todos os casos para todos os tipos de reações positivos ou negativos e principalmente ela deve ser irredutível ela deve funcionar independente de vontade quer dizer não é alguém que está falando que isso funciona assim essa é uma lei da natureza é uma lei do universo essa é a lei da causa e defeito agora vamos chegar no ponto por que vale a pena ser bom bom, vamos pela lógica se quando você faz coisas boas acontecem coisas boas com você e quando você faz coisas ruins acontecem coisas ruins lógico é burrice você ser logicamente, é burrice você ser mal porque se você faz coisas ruins você vai se ferrar mais lá para frente pode ser que no momento você esteja vendo vantagem você esteja passando a perna em alguém enganando, roubando, dizendo dinheiro sei lá, maltratando pessoas você deve achar que você está sempre tendo vantagens nisso mas mais para frente, cara a conta vem e vem, vem mesmo assim, não é uma questão que eu estou desejando mal para você eu estou dizendo como isso acontece se você fez o mal pode ter certeza vai acontecer alguma coisa que você não vai achar boa que você vai achar negativa daí você vai ficar se lamentando caramba, por que isso aconteceu comigo? que saco, que injustiça mas aí você não está lembrando do que você fez lá atrás então se você fizer o bem vão acontecer coisas boas com você eu não estou dizendo aqui que se você fizer o bem você vai ser milionário você vai ser feliz por toda a sua vida você não vai ter nenhuma doença eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que quando você precisar de um auxílio quando você buscar algo que simplesmente vai te ajudar mas não vai prejudicar ninguém você será ajudado até agora eu falei um pouco só sobre o lado científico então para você que não tem nenhum tipo de crença eu não falei mais sobre nenhuma coisa mas eu vou falar algumas citações de algumas figuras da história primeiramente um filósofo Sócrates disse o seguinte a taça que é levada até o seu lábio contém não somente o veneno que você mesmo destilou tradução quando acontece alguma coisa ruim isso só chega a você porque você fez algo ruim antes quantos são os casos de pessoas que escapam de situações baseadas impossíveis e elas são as únicas sobreviventes ou elas se dão bem digamos na crise quando todas as lojas estão vendendo mal e você vende bem e você é uma pessoa honesta por que isso acontece? porque você sempre agiu de boa fé da mesma forma quantas vezes está dando certo para todo mundo todo mundo assim todo mundo faz e não dá problema aí para você chega pum dá problema na sua cara porque você provocou isso com a ação negativa que você fez anteriormente e vamos citar mais uma frase aí de um ser que passou pela terra que dispensa comentários uma frase de Jesus que diz o seguinte o que plantar-lhes vai colher que assimila-se a frase o plantio é opcional mas a colheita é obrigatória ou seja você tem a liberdade de fazer na sua vida o que você quer o que você acha que é bom e você acha que não é mas o resultado do que você fez vai sempre vir não adianta você espernear não adianta você cruzar os braços não adianta você fugir o efeito vai lhe atingir nada acontece de graça essa é a noção da lei da causa e efeito além de ela lhe conceder uma explicação sobre por que acontecem coisas boas ou coisas ruins na sua vida ela também concede a você uma noção de por que você deve agir corretamente eu não estou dizendo aqui que de um dia para o outro todo mundo vai agir correto você não vai cometer mais nenhum erro mais nenhum abuso nem nada eu estou falando para você que você deve se esforçar para fazer as coisas de maneira correta se você quer que aconteçam coisas boas na sua vida e se você quer ser feliz na sua vida agora eu tenho certeza que muita gente está desde o começo do vídeo torcendo o nariz para mim e eu entendo o por que não se estressa eu não estou aqui julgando eu entendo o que você está pensando tá cara mas eu conheço pessoas que foram boas a vida toda delas que elas realmente foram pessoas exemplares e elas tiveram doença perderam casa passaram fome por que isso acontece? então a sua lei da causa e efeito está falha porque se alguma pessoa não fez algo ruim e sofrer algo ruim a sua lei não é absoluta só que esse ponto galera eu vou ter que tocar no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro assunto que eu acho que ele tem que ser dividido porque não é todo mundo que vai aceitar o assunto que eu vou falar no meu próximo vídeo não é todo mundo que vai estar tranquilo com isso então eu vou parar o meu raciocínio por aqui então lembre-se se você faz coisas boas você vai colher coisas boas quando você faz o bem para alguém você está fazendo o bem para si mesmo assim como quando você faz o mal para alguém você está fazendo o mal para você mesmo ou seja fazer o mal é se sabotar é se prejudicar se você faz o mal logo você está provocando o mal para si e não é uma atitude muito inteligente então respeite as pessoas seja solidário seja compreensivo ajude não julgue esses são todos os pontos que vão lhe ajudar eu garanto que se você começar a viver a sua vida colocando-se no lugar do outro e pensando que tudo que você tiver de ruim você vai ter que sofrer e o que você fizer de bom você vai colher você vai conseguir ter uma vida mais feliz e mais tranquila não digo uma felicidade plena não digo uma existência livre de qualquer problema porque isso no nosso mundo não existe o que vai acontecer é que você vai ter o apoio e que as coisas vão ser mais fáceis bom pessoal então é isso aí eu agradeço muito por você ter me escutado muito obrigado de coração você está me permitindo conversar com você e eu valorizo muito isso como eu disse eu não sou o dono da verdade eu posso muito bem estar errado eu só vim aqui expor uma opinião na descrição do vídeo existem links que falam sobre a lei da causa e efeito e sobre os pontos que eu falei aí você vai poder conferir de onde eu tirei isso e que isso não está sendo inventado por mim na verdade foi estudado foi através de livros artigos e vídeos e palestras que eu acompanhei essa lei e a ocorrência dela então galera fiquem à vontade para comentar conversem compartilhem comentem mas exponha sua opinião por favor com respeito você não precisa ofender ninguém para provar o seu ponto exponha sua opinião assim como eu expus a minha e as pessoas vão avaliar nós não estamos aqui para convencer os outros do que nós achamos nós estamos aqui para oferecer mais uma opção para a pessoa pensar se a pessoa aceitar que bom fez sentido para ela se a pessoa não aceitar que bom não fez sentido para ela então tipo as duas coisas são boas desde que você se oportunize a pensar se você começar a ver um vídeo e você já discordar direto sem ouvir os argumentos você não se oportunizou a pensar sobre isso e isso vai ser uma coisa que vai esconder o que realmente iria te ajudar na sua vida se você negar algo simplesmente porque você não quer ouvir você não está sendo racional e isso vai me prejudicar acreditem eu já fui assim bom isso aí pessoal muito obrigado e não percam sério não percam o vídeo da semana que vem que vai ser muito importante para justificar toda essa explicação de causa e efeito que eu fiz para você se você ficou com dúvidas pode botar na descrição mas eu tenho certeza que 95% das suas dúvidas não todas mas 95% vão ser explicadas e exemplificadas no vídeo que vem o que eu peço para você é para ter a mente aberta e para ter respeito com as outras pessoas que convivem com você e que frequentam o canal muito obrigado então pessoal e até mais fui